Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Esta é uma resposta direta ao General Mourão, qual deu um pronunciamento muito infeliz sobre o caso que acompanhamos recentemente. General Mourão disse que aborto é mais que recomendável, é necessário. Olha só o tipo de gente que Jair Bolsonaro foi se rodear, abortista maçom. Minha resposta é simples e direta, você é apenas um materialista, você pensa que as vidas se resumem a um mero pretexto material, monetário e etc. Segue a risca o que os globalistas querem, diminuir a população, propagar o aborto e além do mais seguir o liberalismo. E a pergunta também grande é onde estava o Bolsonaro enquanto acontecia tudo isso? Por que ele tem tanto medo de dar canetadas nessas leis injustas, mesmo que se tenha o seu cargo em jogo? O tanto cobraram os bispos que falaram que eles demoraram para dar notas, Mas bispo nenhum pode fazer leis e etc. Neste país, o silêncio daqueles que se elegeram com o discurso pró-vida e anti-aborto foi gigante. General Mourão, que se diz católico, de nada tem católico. Além de ser maçom, apoia o aborto. Aborto que é condenado com excomunhão pela igreja católica. Vejamos se este senhor teria coragem de matar uma criança no ventre da mãe dela. O aborto é nada mais nada menos que isso. Infelizmente, o meio conservador está lotado de abortistas. De pessoas que nesse meio achou que a solução seria a menina abortar. Acabar com a vida de uma criança no seu ventre. Eram duas crianças? Sim, eram duas crianças. Mas nenhuma delas merecia morrer. Muito menos a que estava no ventre de sua mãe. Muitas pessoas têm falado que a CNBB foi tarde demais, se pronunciou e tudo mais. Mas não vemos o Bolsonaro dar uma canetada e proibir tal ato. Tal ato foi público, se fazia necessário que ele pisasse nessas leis absurdas e salvasse a vida do bebê. O que ele fez? Infelizmente nada. Está parado pelas leis. Vem com aquela conversa frouxa de que não pode burlar as leis, etc. Mas que leis são essas? São leis injustas. Leis da morte. O aborto. Até mesmo pessoas que foram contra essa lei e tudo mais. Foram contra esse procedimento. Estão correndo risco de serem processados. Principalmente um grupo católico com o qual esqueci o nome. Que até foi lá na frente do hospital. Pessoas, eleitores, estão sendo mais corajosos do que esses anti-aborto. Esses políticos que se dizem contra o aborto. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha absurda. E ainda mais esse pronunciamento horrível, absurdo de General Mourão. Ele está louco no americanismo. Lá nos Estados Unidos tem lugares que o aborto é normal. Israel também. Nós não somos Estados Unidos nem Israel. Nós não somos a pátria de Cristo. E como Cristo reinará nesta pátria? Sendo que temos políticos frouxos. Que deixam a lei do aborto. Falar mais do que a vida. Falar mais do que prometeram em suas campanhas eleitorais. Você que se diz conservador. E acha que o governo é promovido e tudo mais. Repense nisso. Veja tantos de pessoas aí abortando ainda a rodo. Pílula anticoncepcional. Essas pílulas do dia seguinte. Cirurgia de laqueadura. Que já foi até defendida pelo presidente. Estando aí a rodo. A vida está sendo defendida? Não. A vida está sendo relativizada. Infelizmente esta é verdade. Um conselho grande para o General Mourão. Que ele calhe a boca. Reze mais. Estude e se converta. O aborto nunca é uma solução. Nunca é necessário. Horrível. Absurda. A sua frase. Que Deus abençoe a todos. Que Nossa Senhora nos livre do aborto. Do comunismo. E também do liberalismo. Propagado por esta direita. Maria sempre. Maria sempre.